Os cursos que tiveram previamente, eu não sou muito treinado, mas vou tentar expor algumas coisas que estamos fazendo a diferença, porque às vezes a gente está aqui no Jiquiri e a gente não sabe a estrutura que a Prefeitura Municipal hoje, através da Secretaria Municipal de Saúde, dá para a população de Citarantinópolis. E isso não seria possível se eu não tivesse um parceiro, hoje considero um irmão, ao meu lado. Perante todas as dificuldades, a gente vem fazendo, acredito eu, um trabalho regular. Meu amigo, o João Joelson, a gente vem aprendendo, nós não somos políticos, somos técnicos, como muita gente fala. No início do mandato, éramos tidos como as pessoas que diziam não, ou a pessoa que estragaria o mandato da Luizinho. A gente ouviu muito isso, mas se nós não organizarmos a casa e não tirarmos velhos hábitos, não tem por que colocar um homem desse na Prefeitura. Se for para continuar fazendo, cometendo os mesmos erros, é melhor se calar e não colocar o carro na avenida. Eu quero pedir a permissão, talvez eu fale um pouco muito, porque vou citar algumas coisas, não todas que nós fizemos, mas as inéditas que a comunidade nunca teve, até nós chegarmos nesse momento aqui, que é essa inauguração desse Porto de Saúde. Quem conhece, na verdade, isso é a realidade de todos. Quando nós pegamos a Prefeitura, nós não tínhamos um carro institucional funcionando. Nós não tínhamos um Fiat Uno, nós não tínhamos uma ambulância funcionando. E hoje, com todo o esforço de tirar os carros até de cima de cepo, que já estavam todos desmontados, hoje nós podemos dizer que os três Fiat Uno que foram adquiridos na gestão anterior, hoje eles rodam, seja no hospital, seja no problema de saúde da família. Quando nós pegamos a administração, nós não tínhamos ambulância. E eu lembro como se fosse hoje, dia 2 de janeiro de 2017, e isso nos foi cobrado. Como se nós tivéssemos a obrigação de, num simples passe de mágica, conseguir uma ambulância para a população. Mas, a partir do dia 2, e eu lembro muito bem disso, esse homem aqui já começou a fuçar dentro das Secretarias de Saúde e todas as outras, para trazer os benefícios para a população. Achávamos que a ambulância iria demorar um pouco mais do que o normal, e graças a Deus nós temos amigos, e nós temos muita amizade por esse Maranhão. conseguimos uma doação de uma ambulância para que ela servisse o povo de Esperantinópolis, até chegar a uma ambulância do governo do estado, através do governador Flávio Dino. E ela está lá, funcionando. Além disso, nós temos hoje, compradas, provavelmente chegue até o final do mês, duas ambulâncias pequenas, que se chamam de furgonetas, tipo A, emendas através do deputado federal Pedro Fernandes, e do deputado federal Alberto Filho. E isso, meus jovens, é uma das coisas que torna o Aluizinho diferente. Ele não é apenas político, ele é amigo das pessoas que estão lá. Então, tem que cumprimentar ele, porque ele não fica bitolado apenas em um ou dois nomes, porque foram votados ou que serão votados. A campanha eleitoral está aí, está bem aí, próximo. E, nesse momento, alguns vão tentar lupritear a maioria da população com ações que não foram feitas. Mas a gente tem que tirar o chapéu, e eu tiro. Na verdade, eu tenho um carinho de filho pelo Aluizio, e eu sei o esforço que ele tem, eu sei que ele não tem vida, ele não tem passeio, ele não viaja, que não seja para resolver alguma coisa da prefeitura de Esperantinópolis. E isso, esse conceito, ele, para quem é próximo, sabe do que eu estou falando. Mas não vamos ficar no carro. Nós tínhamos um CAPS, que se vocês olharem as fotos do antigamente, da parceria que nós temos com a maçonaria de Esperantinópolis, no carro quero cumprimentar o venerável da loja, o ex-prefeito Mário Jorge, nós sabíamos a realidade que tínhamos. Nós não tínhamos cama, nós não tínhamos remédio, nós não tínhamos nada climatizado, nós não tínhamos atendimento digno. Perguntem a algum usuário do CAPS se eles acham que tem algo errado. Hoje, lá, tem atendimento digno, através das nossas diretoras, tanto a Dona Célia, como a ajuda da Eça Carneiro. Nós temos medicamentos, que se vocês conversarem com os usuários lá, eram pessoas que gastavam 250, 300, talvez até mais do que isso, para uma pessoa que é apenas aposentada e que ganha o auxílio de medicação. Mas hoje, eles usam esse dinheiro para que coloque comida dentro de casa, para que compre alguma coisa, para que ocupar em sua conta de luz ou de água. Eu estou vendo a Dona Raimunda ali balançando a cabeça, porque ela trabalha no município de Esperantinópolis, acredito eu, há 20 anos, não é, Dona Raimunda? Acertei. E ela é sabedora dessa dificuldade, ela sempre teve essa função de dizer que nós éramos fôlego de palha, que nós não iríamos conseguir manter os padrões de medicação disponibilizada pelo SUS e de atendimentos, tanto de médicos generalistas, como de especialistas. Eu lembro muito bem dessa frase, porque foi uma coisa que me marcou muito e a gente sempre falou, eu e o Joel sem conversas, é que o mais difícil não é implantar, o mais difícil é manter o serviço que nós temos colocado disponibilizados para a população de Esperantinópolis. uma outra coisa que é inédita, existia sim uma casa de apoio na gestão do nosso amigo, o doutor Raimundo, mas até mesmo quem comandava, até mesmo quem organizava a casa, como a Giovanni, que hoje é a pessoa que coordena a nossa casa de apoio, nossa casa de apoio é referência em toda a região do Médio Mearim. E aí eu coloco na cabeça de vocês, eu sempre vou no meu discurso, fazer essas perguntas que vocês mesmos vão responder. Procurem em outra localidade alguma casa de apoio disponibilizada para a população 24 horas por dia, todos os dias da semana, desde o dia 1º de abril de 2017. E lá as pessoas são tratadas como gente. Lá, quando colocamos, veio a crítica que era longe, que não era não centro, porque era uma mansão, que era isso, que era aquilo. Nós, hoje, calamos essas pessoas, porque essas pessoas, a gente cala com isso aqui, é com trabalho. E a gente tem o orgulho de mostrar, é por isso que meu discurso hoje vai ser um pouco longo, porque eu quero mostrar tudo o que nós já fizemos. Porque, como a Isa Telma fala, eu não votei. Ajudei durante a campanha no que era possível na época. mas hoje, o meu voto, e eu sei que eu não vou me arrepender, caso ele queira continuar, será dele. Porque tem responsabilidade. Voltando à casa de apoio, temos um carro disponível para todos os usuários. Eu tenho certeza que aqui no Jiquiri, já teve muita gente, eu já vi algumas, que eu conheço, balançando a cabeça, que tem um carro disponível. A questão da distância, é algo relativo, o que é distante para um, através de transporte, se torna próximo, e lá tem disponibilidade das refeições. Ninguém precisa levar seu dinheirinho para gastar, seja com café, com almoço, ou com jantar. Imaginem aí, a despesa que não é, para uma prefeitura, manter um padrão de atendimento desse. Mas nós já chegamos um dia, a ter almoço para 57 pessoas. Então vocês, olhem a grandiosidade disso. Isso é algo que não é valorizado, mas que a gente, que está na frente, tem sempre, que colocar isso em evidência, para que as pessoas vejam o compromisso que o gestor tem com a população. Quando nós pegamos o município, nós não tínhamos nenhum posto de saúde funcionando. Eu acredito que muita gente, eu, Joelso, Milena, Hércia, fomos para dentro, lavar os postos de saúde, lavar os centros de saúde, comprar os materiais que foram, me desculpe a expressão, mas roubados, porque quem pega as coisas públicas é roubo, mas não denunciamos, não fomos em Ministério Público, porque nossa intenção não é prejudicar ninguém, nossa intenção é trabalhar. Então, aos poucos, hoje a gente pode dizer que todas as instituições de saúde, dentro da sede do município de Esperantinópolis, elas estão reformadas, e não é algo que eu estou dizendo aqui apenas da boca para fora. Na segunda-feira, amanhã, todos podem pegar seu carro, sua moto, sua bicicleta, e verificar o que eu estou dizendo. Se você passar próximo ao cemitério, nós temos o corpo de saúde do São Sebastião, a academia de saúde, que não funcionava, e hoje você pode passar as terças, quartas e quintas, e vocês vão ver os idosos lá, praticando atividade física. Isso é compromisso. É muito mais fácil colocar o dinheiro no bolso, e não pagar um profissional para que traga qualidade de vida para essa população. vocês podem ir lá no Augusto Luna, que tinha aquele posto de saúde destruído, um crime aquilo ali, uma obra que foi deixada pelo ex-prefeito Mário Jorge, que é mais grandiosa do que essa, eu falo em tamanho e não em expressão. É um posto lindo, mas que a prefeitura, infelizmente, não tem recurso para que reformar com recurso próprio. Mas tem, lá na Rua 1, uma casa, é uma casa alugada com a plaquinha de posto de saúde, porque posto de saúde para a saúde funcionar não precisa apenas de um prédio físico, precisa de pessoas que tenham um coração grande e que queiram ajudar as pessoas. Alguns dirão, ah, Fred, mas isso é a obrigação de vocês. Realmente, nós temos, como a Isatelma falou, nós temos a convicção de que nós não estamos fazendo nenhum favor para ninguém, apenas fazendo o que é de nossa obrigação, que é simplesmente largar nossos trabalhos, às vezes, como eu quero parabenizar aqui o doutor Marcos Sanfieri, que hoje estaria de plantão ganhando o seu dinheiro para pagar as suas contas, mas que, por compromisso com a população e com a gestão do prefeito Aluizinho, ele está aqui para prestigiar o evento e para falar com as pessoas que ele convive no dia a dia dele. Então, o tão, desde o dia primeiro, a Rosângela, a gente vem sonhando, sonhando muito, né, Rosângela? Sonhávamos em fazer a tão sonhada reforma do Hospital Santa Marta. Alguns deputados, eu não sei se por alguma autoridade ou por conversar com outras pessoas, quando nós estivemos em Brasília, eu e o Aluizio, um então deputado falou que aquele prédio, ele não serviria, ele não serviria para ser construído um hospital. Eu acho que o Aluizio lembra disso. E, quando mostrar, quando nós mostramos as fotos da primeira etapa, eu falo bem, primeira etapa, vão ter alguns críticos dizendo que a gente não vai terminar, mas é um compromisso que nós temos de, no dia 31 de dezembro de 2020, nós estarmos com 100% daquele hospital construído. quem conhece o hospital sabe que a partir do dia 1 nós já vínhamos sendo elogiados em algumas coisas. Aquele hospital, meus amigos, todos os meses, eles são executados em média de 60 a 70 cirurgias por mês. se vocês forem fazer uma conta rapidamente, vai dar em média de 900 cirurgias por ano. Quatro anos de mandato, nós teremos operado 3.600 pessoas. É maior do que a comunidade do Jiquiri, é maior do que a comunidade do Palmeiral. E são pessoas que estavam precisando, pessoas que precisavam viajar para outros locais e que hoje 80% dos procedimentos é feito lá dentro. Mostrando que por mais que o centro cirúrgico não tenha sido ainda reformado pela nossa administração, nós não precisamos apenas de espaço físico, porque nós temos mão de obra qualificada, como a do doutor Marque, doutor Alex, doutor Luiz Arthur, doutor Wallace e doutor Eudes. Se vocês colocarem na mente, são os mais renomados da região. E tem muita gente querendo tirar eles daqui, mas não vão tirar porque eles têm compromisso com a nossa gestão, porque eles sabem o esforço que nós estamos tendo, que dentro do dia 2 de janeiro de 2017, quando desceu a primeira carrada de medicamento, e a Rosângela está aqui, e eu estou aqui porque eu não conheço as outras gestões, mas trabalhei 4, 3 anos e meio na gestão anterior, e sei das dificuldades e sei dos problemas que tinham, não só no hospital, mas atenção básica, funcionamento de corpo de saúde, carro para levar o médico, carro para levar o enfermeiro, a confusão que não era para que isso acontecesse. e hoje eu quero dizer para a comunidade que se faltar alguém aqui dizendo que é por falta de carro, vocês podem dizer que eles estão mentindo, porque hoje nós temos um carro para cada equipe, a única que é dividida é a do Palmeirão, então isso mostra responsabilidade, a gente sabe os erros, vão existir vários? Vão, ninguém é perfeito e aqui, infelizmente, no serviço público, a gente não consegue fazer as coisas com excelência, por falta de recurso, mas todo mundo é sabedor que no hospital não falta medicamento, eu acho que o Marque, assim como eu, trabalhamos em outros municípios que por motivo de ética a gente não vai falar, mas municípios maiores, hospitais de referência, não tem esse tato, não tem esse controle, porque nós temos uma diretora compromissada, se você chegar para ela e perguntar quantas de pirona cada dia é consumido naquele hospital, ela vai responder, por isso que lá não falta, porque o recurso ele é destinado com responsabilidade, quando nós assumimos o município, eu tinha anotado aqui, mas parece que não vai sair da mente não, nós não tínhamos nenhuma equipe de saúde bucal em funcionamento, seja na sede, seja na zona rural, e hoje aquele centro de saúde, tão reconhecido, eu acho que a Vicenza depois até, a gente conversando, tomando café com o Fernando, o tanto de atendimento que tem naquele centro de saúde, que hoje a gente olha o hospital, mas lá atende o dobro de pessoas por dia, mas vocês sabem por quê? Porque as pessoas procuram serviço, porque lá tem o laboratório funcionando todos os dias, porque lá tem atendimento de fisioterapeuta, atendimento de dentista, atendimento de fonoaudiólogo, de psicólogo e de enfermeiro, todos os dias, e detalhe, não é apenas atendimento matutino, são atendimentos de dois turnos, tanto pela manhã como pela tarde, e como eu estou dizendo, como no início da minha conversa eu falei, cada pessoa pode ser o fiscal, ele pode ir nesses estabelecimentos e verificar que o que nós estamos falando aqui não é mentira, é algo que dá para comprovar, e tem um convidado, mas nunca vem, eu sempre convido os críticos, os então vereadores da oposição para vir, mas pode procurar se tem algum aqui, vocês sabem por quê? Porque a verdade dói, ficar numa tribuna e apenas descarregar mentiras é fácil, mas eu quero ver, é vir para o calor humano e ir comigo, porque eu já chamei várias vezes de procurar o atendimento do Santa Marta, seja centro de saúde, seja a Capes, qualquer lugar, porque as pessoas hoje são tratadas com dignidade, e isso é uma marca do governo Aluizinho. Para finalizar, os postos de saúde da zona rural, é algo que é um compromisso que o prefeito Aluizio fez, até o final do seu mandato, deixar todos com esse padrão. Tem o Gordo Vieira, Dona Diana, Olhei o Elias, e Silene e Jozafá, do Bom Princípio. E o Sr. Antônio Luiz, que está aqui do lado, que chegou atrasado, por isso que não veio na cabeça. Mas, eles sabem que com pouco recurso, o recurso lá foi tirado, mas nós temos atendimento digno. Ah, é um posto pequeno, para aquele tamanho daquela comunidade. Concordo plenamente, mas é um posto pequeno, feito com amor, feito com a dedicação, que a nossa gestão transparece, com essa mesma praça, lá no povoado do Bom Princípio, com dois salas de atendimento. E a gente chega hoje, 2013, janeiro de 2013, eu comecei a trabalhar em Esperantinópolis. e eu vim para o antigo posto de saúde, que parecia mais uma casa mal assombrada. E nesse primeiro cômodo aqui, lembro como se fosse hoje, se a gente, não sei para onde que é a atenção, se para o paciente ou se para o cupim. Do tamanho da nossa altura, no canto de uma parede, eu acredito que quem é morador aqui lembra dessa primeira salinha, o tamanho do cupim que tinha nela, a casa de cupim dentro do posto. E quando nós assumimos, mesmo sabendo o que já aconteceu com o recurso desse posto de saúde, que não vamos falar sobre isso aqui, que não é o momento, mas ele sempre falou, lembro como se fosse hoje no aniversário da cidade do ano passado, quando nós estávamos inaugurando a torre de celular, ele falou que no próximo ano o presidente fugiria que ele seria o posto. Primeiramente, pensamos em adaptar que nem nós fizemos no povoado do Bom Princípio, a casa da antiga Thelma, que é feita ali, mas depois chegamos à conclusão de que o melhor era colocar o atendimento aonde é para ser colocado, que é aqui. E isso aqui é como o Mylon fala, isso aqui tem dedo de mulher. Esse carinho que vocês veem, de uma placa bonita, de uma parede passada a brilho, de uma praça local para que seja feita interação com as crianças, com os jovens, ou com os idosos. Climatização, cadeiras padronizadas, tentando ver, se vocês for, quando vocês vão adentrar ao posto, vocês vão lembrar na mesma hora, quem conhece o posto de saúde do Bom Preciso vai lembrar, quem já entrou no Hospital Santa Marta vai ver que a qualidade dos materiais, isso aqui é para a vida eterna. Ele vai ser lembrado por muita coisa, porque quando é gestor, você é lembrado. Ele vai ser lembrado por ter inaugurado um estágio municipal que estava há oito anos abandonado. Ele vai ser lembrado por ter reformado o Hospital Santa Marta, algo que ninguém nunca teve coragem de fazer. e ele vai ser lembrado por todos os postos de saúde que ele inaugurar vão ser nesse padrão aqui. Vai ser um desafio para a população, eu digo para a população porque isso aqui é de vocês, então cabe a cada um fiscalizar, cabe a cada um ficar para que isso aqui não seja depedrado, porque quem só perde infelizmente é a população. Vai governo, sai governo, mudam-se as caras, mas aqui provavelmente vai ser o posto de saúde para sempre da comunidade. Então isso aqui tem que ser amado, tem que ser fiscalizado para não que seja depedrado. Enfim, pessoal, eu queria agradecer, peço desculpa pelo alongamento do discurso e lembrar de que esse recurso para fazer esse posto de saúde ele é 100% federal e a gente tem que agradecer aos nossos parceiros, nós temos que agradecer ao deputado Pedro Fernandes, ao deputado Hildo Rocha que ajudou o município a ter recurso para que a gente consiga fazer. E lembrar que assim como esse temos mais três postos de saúde praticamente 100% pronto, que é o povoado Genipapo, povoado Sumauma e o povoado Verdum. Então, só para vocês, hoje eles estão com inveja de vocês, mas que esse desenvolvimento é para todos, não é para a pessoa individual, é para o coletivo. A gente percebe, a Wanda balança na cabeça, ela sabe que existem pessoas que estão difamando, falando besteira, mas como o meu amigo Franco sempre fala, é uma falta de um pipo, é uma falta do compromisso individual, eles querem saber o individual, querem saber o bolso, mas essa gestão ela está aqui para o povo, foi eleita pelo povo e ela vai continuar pelo povo. Muito obrigado e bom dia. Beleza. Só registrar a presença e já está aqui convidado o vereador Antônio Luiz, a do Bom Preciso.